O que é isso? Por que vocês estão levantando gente? Não são nem 6 horas ainda? Bom dia, cara de sono. A gente acordou hoje, não era nem 6 horas, né? Mas aí vamos arrumar tudo aqui pra levar as roupas pra lavanderia. Que negócio tá bravo, hein? A gente vai aproveitar que a gente achou uma lavanderia de 60 minutos aqui, de 15 reais. 30, né? Pra lá vai secar. Então, vamos lá ver como é que é. Mas tem alguém que não quer ir. Que quer continuar me vindo. Eu quero continuar me vindo, mamãe. Gente, desde que a gente saiu de casa, essa é a primeira vez que a gente vê uma lavanderia dessa self-service de 30 minutos. Baratinho. Olha lá. Acabamos de chegar aqui. Tá falando que 20 peças mais ou menos, né? Um cesto. Lava e seca uma hora por 30 reais. Então, vamos lá ver como é que funciona isso. Gente, o negócio é um cesto inteiro. Eu acho que deu um cesto aqui. Saiu um pouquinho pra fora, mas acho que vai ter problema não. Melhor do que pagar duas lavagens, né? É porque, né? Não compensa duas. Por favor, digite o seu CTF. Que bom ter você de volta. O que deseja agora? Inserir créditos, lavar ou secar. Confirme se suas roupas já estão dentro da máquina. Confirmou? Sua lavagem foi liberada com sucesso. Bata a lavadora escolhida e pressione a tecla início. Mas as máquinas doce um alto para ficar em diante. Enquanto a roupa lava, compramos um pão pra tomar café. Ah, gente, Matheus tá duvidando que secou esse negócio. Secou? Que mistério. Acho que sim. Vamos tacar tudo ali, ó. E assim, a gente vê o que secou a gente tira e o que não secou a gente... Sei lá, estende lá dentro do carro. Vamos botar aqui, ó. Deu certo. Deu certo não, gente. Tá. Muita roupa mesmo. É, essas aqui ficaram meio úmidas ainda e a gente vai ter que pagar mais R$15,00 pra secar. Mas mesmo assim ainda é metade das lavanderias que a gente tá fazendo. É, as lavanderias, nossa, caríssimas, né? Depois a gente pode contar quantas peças, né? É, e os 45 minutos deu pra terminar de lavar tudo. Secar, né? É, secar. Na verdade, 45 não. Duas vezes de 45, né? Teve que pagar pra secar duas vezes. Mas agora deu certo. Já lavamos nossa roupa. Agora a gente veio dar uma passeada aqui na praia de Itaparica, aqui na Vila Velha. Em Vila Velha. E só prédios. Prédios e a praia. E, gente, tem uma ducha amara ali, ó. Olha lá. A gente adorou a ducha. Matheus falou que é a primeira coisa que a gente olha na praia. Se a gente olhar a beleza da praia, a gente olha a beleza da ducha. É, a praia é bonita também lá. Olha, um zandão bonito, hein? Dá pra você surfar lá. É, dá. Então, pessoal, paramos aqui pra comprar mais gás, ó. Pro nosso fogãozinho. Compramos mais oito. Isso aqui tá sendo o grande vilão da nossa viagem. Caríssimo, caríssimo isso aqui. E tá durando muito pouco. Eu nos rolei aleatório pra tomar banho. Onde eu tô? Vim como convidado de um amigo lá do camping. Aqui no Smart Fit. Aí eu vou ter que malhar pra depois tomar um banho. Gente, vim jantar especial de aniversário. Olha o que eu escolhi. Tô comendo um Mac especial da Argentina e o Matheus do Brasil. Nossa, esse aqui é muito bom. Muito bom mesmo, gente. Pode comprar. Bom, gente. Uma tentativa de um almoço aleatório aqui é o seguinte. A gente tem uma boca só de fogão aqui dentro que cabe dentro do carro e tá chovendo lá fora. E aí a gente tem feito algumas tentativas de cozinhar. O Matheus me atrapalhou, né? Então, o que eu tava falando é uma tentativa de cozinhar uma panela só, várias coisas. Então, eu piquei aqui uma vagem e nem sei se vai ser ao mesmo tempo e a cenoura eu já fiz com arroz. Mas hoje eu vou tacar a vagem também junto com o arroz pra cozinhar. E vamos ver se vai dar certo, né? Deu certo, pessoal. Ficou bem cozidinho tudo. E aí enquanto eu tava cozinhando já tava picando o frango que já tava que já tá na panela e o Matheus tá picando uma cebolinha aqui pra gente colocar. E aí, Vick, se enfiou dentro do travesseiro aqui. E Vick. Gente, ela tá dentro do sol mesmo. Olha aqui. Amor de riso. Ô, Vick, o que você tá fazendo aí dentro? Ô, Ive, eu organizei isso tudo hoje, Ive. Me dá, me dá, me dá. Dá aqui. Olha o que você tá fazendo aí. Olha aí o que você tá fazendo. A bagunça. Cara. Esse aqui, ó, o carrinho do nosso amigo Portela. E ele tem umas paradas bem interessantes ali no carro dele. Vou mostrar pra vocês ali um pouco ali pra vocês verem que legal que ficou o carro dele. Olha aí, pessoal. O senhor dorme aqui, inteiro aqui ou o senhor aumenta a cama pra cá? Não, aqui cabe certinho. Cabe certinho? E eu aqui e a mulher lá. Muito bom. Aqui, pessoal. Olha aí o chuveiro que ele fez aqui, ó. É o chuveiro, que vem uma cortina. Abre o box. É, abre o box aqui. Fica tudo isso aqui em banheiro, ó. Já é tudo impermeável o chão, ó. Tudo impermeável. Uma linha ali. Ali é a cozinha. Aí tem a cozinha aqui com fogãozinho. Isso aqui é exaustor. Fogão duas bocas, exaustor. Aí tem aqui dentro tem um botijão de 13 quilos. 13 quilos. Isso aí me faz uma falta, rapaz. Reservatório de água 20 litros pra pia. Só pra pia. Aham. Geladeirinha frigobar, 110. Com inversor. Com inversor ali. Você usa uma bateria de caminhão, né? Pra alimentar ela. É, uma bateria de caminhão. E aqui dá pra mantimento, roupa. Muito chique. E tem, mostra lá pra pessoal ver o pezinho da torneira. Que aqui não precisa você... Olha que chique, pessoal. O negócio da torneira. Precisa ficar com a mão livre, né? Olha lá. Ele põe o pé lá e sai água lá em cima. Aqui, ó. Esse homem é inteligente demais, ó. O chuveiro também. O chuveiro também só chega aqui, ó. Perto do botão, ó. Perto do botão, ó lá. Pronto. Água fria, água quente. Tudo que a gente pisava na dobrô. Aí, ó. Vamos por fora aí. Inteirinha. Portela na estrada, né? É Portela. Portelas na estrada. Bom, pessoal. A gente tá já quase uma semana aqui. A gente tá desde quarta-feira. Hoje é segunda que a gente tá aqui em Vila Velha. Mas a gente tá subindo e a gente tá ficando muito calor. E aí a gente ficou com medo de não ter mercado livre. Essas coisas lá pra cima de fácil entregada. E de que entregue fácil e rápido. a gente decidiu comprar um ventiladorzinho automotivo. Então a gente comprou esse ventiladorzinho aqui, ó. Que é 12 volts. E aí a gente tava esperando chegar. E aí chegou agora. Mas aí acabou que a gente precisou comprar uma outra coisa que também só vai chegar semana que vem. Ou seja, a gente vai ficar aqui parado praticamente duas semanas. A gente tá até gravando menos aqui. Porque a gente tá ficando parado muito no mesmo lugar. Então a gente tá basicamente no mesmo lugar lá no Sossamento Central, né? A prefeitura não implica. Ninguém implica. Eles cederam água e luz lá. Então a gente tá ficando. Isso é bom que a gente economize um pouco. Que a gente tenha um gasto por mês e a gente tava extrapolando. Porque a gente tava subindo muito rápido, né? Mas isso ajuda a gente a dar uma economia. Esse aqui é o ventiladorzinho. Então, ó. São dois ventiladores. E a gente tá passando muito calor à noite. Então a gente vai ver onde é que vai instalar isso aqui agora, né? Cause I know you're the one I love and stronger Baby, I know that he's stronger than yesterday And if you see me falling apart Oh, won't you keep me out of the dark Out of the dark Out of the dark Out of the dark And hold on We learned to love through all of the things Cause it's so much more than yesterday Than yesterday